Fala pessoal, bem-vindo ao canal Enigma do Oriente e o nosso tema diário, o nosso tema é se essa pessoa pensou em você no dia de hoje, qual os sentimentos e qual vai ser a atitude que essa pessoa vai tomar em relação a você. Mentaliza a sua realidade aí, vamos descobrir juntinhos se essa pessoa pensou em você no dia de hoje, tá bom? Lembrando a vocês, se a tiragem não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular, o whatsapp é o 2199-703-7548, fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço pessoal, especialidade amarração amorosa, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, peço a vocês que compartilhem esse vídeo, marque os seus amigos, você quando ajuda o próximo pessoal, você também ajudar do universo, ele acaba retornando para você o que você faz para o próximo, tá bom? Simples assim. Quero lembrar vocês também do nosso canal do Instagram, o canal Enigma do Oriente, é um canal que tem live de segunda a sexta-feira lá no Instagram, Enigma do Oriente, faça parte do canal que mais cresce no Instagram, canal Enigma do Oriente. Bom, e vamos ver aqui com o nosso tema, se essa pessoinha aí pensou em você no dia de hoje, se ela vai, qual o sentimento dela e qual vai ser a atitude dela, né pessoal? Bom, opção 3, a pedrinha marrom, opção 2, a pedrinha preta e opção 1, a pedrinha verde. Faça a sua escolha, mentaliza aí, eu vou dar a continuidade para que o vídeo não fique cumprido, tá pessoal? Aqui a tiragem é bem objetiva, é uma tiragem que as pessoas já estão acostumadas. Quero mandar um abraço para o cigano Iago Duran, grande amigo. Gratidão, Duran, por tudo aí, toda a sua profecia aí, amigo, gratidão total. Bom, vou dar início à nossa tiragem. Afastei a opção 3, afastei a opção 2, vamos na opção número 1, a pedrinha verde. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje, mentaliza a pessoa aí e vamos descobrir se ela pensou em você. sentimentos dessa pessoa e atitude. Bom, vamos lá pessoal, para você que fez a escolha aqui da opção número 1, a pedrinha verde, se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Gente, essa pessoa pensa muito em você, tá? Essa pessoa, ela está curando o coração dela, ela pensa em você com saudade. Essa pessoa é uma pessoa que tem muita esperança, tá? De ter um novo início com você. A energia dessa pessoa é uma energia de recomeço, tá? É uma energia de renovação na vida dela. Essa pessoa é uma pessoa que ela quer uma nova oportunidade com você, um novo ciclo, uma nova oportunidade, uma nova chance. Também pode significar que houve um ciclo ruim que foi fechado para que haja um renascimento de um novo amor, uma nova oportunidade, tá? Eu vejo as coisas se renovando entre vocês. Ela pensa com essa energia de renovação. Ela pensa em você, ela pensa em renovar as coisas. Ela pensa numa segunda chance. Provavelmente essa relação pode ser uma relação kármica, tá? Para a maioria das pessoas. Essa pessoa, ela pensa em você, ela pensa em um renascimento, né, gente? Nova oportunidade, saudade, um renascimento, um novo ciclo. Essa pessoa, ela pensa em você com mais objetiva. Ela é mais objetiva. O pensamento dela hoje com você é o pensamento de um relacionamento, tá? E como eu falei, pode ser, sim, a chance de um grande relacionamento com grandes sentimentos, tá bom? Essa pessoa, eu vejo que ela já está planejando na linha de pensamento ir até você, tá? Ela pensa sim em conversar com você. Sabe que é a hora de sentar e conversar, entendeu? Essa pessoa está mais equilibrada para ter uma conversa com você e botar tudo no seu devido lugar, acertar as coisas. Linha de sentimentos. O que essa pessoa sente por você? Gente, essa pessoa tem amor por você. Essa pessoa, ela quer te ofertar estabilidade. Essa pessoa, ela quer trazer uma transformação para essa relação entre vocês. Existem sentimentos, sim. São bastante sentimentos. Essa pessoa, ela quer, sim, uma celebração com você. E eu vejo um renascimento de amor aqui, tá, gente? Tem muito sentimento aqui. Pode esperar, pode acreditar que essa pessoa, o sentimento que ela tem por você só cresce, tá? Essa pessoa tem sentimentos e são verdadeiros. Como ela vai agir, Igor? Essa pessoa vai agir no racional, vai agir fria. Por quê? Porque ela sabe que tem que trazer o frescor para essa relação. E ela não sabe como você vai tratar ela. Então, ela vai agir no racional, para ver qual vai ser a sua reação, como você vai corresponder, o que ela vai fazer e vai falar com você. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho. Opção 2, a pedrinha preta. Vamos ver, pessoal. A pedrinha preta, opção número 2. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Mentaliza aí a pessoa amada, pessoal. Vamos descobrir se ela pensou em você no dia de hoje, essa pessoinha amada aí. Pessoal, essa pessoa pensou em você? Sim, claro que pensou. Essa pessoa pensa em você com muitos sentimentos. Essa pessoa tem muito, muito amor por você. Tem muito tesão também. Essa pessoa é uma pessoa que ela esconde o que ela sente. Dá para entender que essa pessoa não fala para você o que ela sente. Ela oculta isso de você. Mas essa pessoa é uma pessoa que ela também tem muita insegurança em relação a você. Por isso que ela não se abre para você e não fala o sentimento dela por você. É uma pessoa um pouco imatura, tá, pessoal? É uma pessoa um pouco imatura, um pouco inconsequente. Mas essa pessoa tem sentimento por você. Essa pessoa, ela está com medo de perder você. Na linha de sentimento, ela está bem triste. Parece que vocês não estão juntos, estão distantes um do outro. Mas essa pessoa pensa em você e ela pensa nesse distanciamento que vocês têm um do outro, tá? Esse distanciamento, essa pessoa está querendo neutralizar esse distanciamento. Ela quer se dedicar, superar os obstáculos para poder trabalhar duro, para poder fazer você retornar para a vida dessa pessoa. Esse é o sentimento dela, de voltar, de trabalhar duro, de se empenhar para recuperar você para a vida dela. Essa pessoa tem muitas opções na vida dela, mas ela só pensa em você, tá? Essa pessoa é uma pessoa que ela pode até ter alguém na vida dela, pode ser casada, tá? Ou pode ser um namorado, alguma coisa assim. Só que você não sai da mente dela. Ela pode estar com alguém nesse momento, que não seja você, que não seja você, porém, ela pensa muito em você e eu vejo que vocês vão ter um movimento emocional, tá? Porque essa pessoa descobriu que tem sentimentos por você. Mas como eu falei, é uma pessoa um pouco matura, tá? Pode ser mais jovem de idade do que você, tá? Ou pode ser mais jovem de pensamento. Eu vejo ela querendo uma renovação, o sentimento dela de renovação, porque ela não perdeu a esperança, ela vai se comunicar com você e vai dizer que ela está apegada a você, que ela já tem sentimentos por você e que você é a conquista dela, você é a pessoinha que ela tem amor. Como ela vai agir? Ela vai agir com calma, tá, gente? Essa pessoa, ela só dá um passo quando tem total certeza. Pode ser um relacionamento kármico, mas eu vejo ela vai te chamar pra conversar, ela vai ter uma conversa franca com você, ela vai falar o que ela gosta, o que ela não gosta, pra vocês tentarem se acertar de uma maneira positiva, tá, pessoal? Aqui essa pessoa tá com muita clareza do que ela quer, entendeu? Por isso que ela vai ter essa conversa com você. Lembrando, não tem como combinar pra todo mundo, então faça uma consulta particular. WhatsApp é 2199-703-7548. Fazemos, fazemos qualquer magia. Opção 2, a pedrinha marrom. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje, vamos descobrir? Mentaliza a pessoa aí. Canal Enigma do Oriente, hein? É o canal que mais cresce no YouTube. Compartilhe o vídeo, marca todo mundo. Aqui veio uma cartinha a mais, vamos aceitar, né, pessoal? Bom, vamos lá. Igor, essa pessoa pensou em mim no dia de hoje? Gente, claro que pensou. Essa pessoa é uma pessoa que tem você em segredo. Ninguém sabe de vocês, né? Pra maioria das pessoas aqui, essa pessoa oculta você. Mas é uma pessoa que tem sentimentos por você, é uma pessoa que usa sabedoria, é uma pessoa que ela já sabe que tem sentimentos profundos por você, tá? Essa pessoa, eu vejo momentos favoráveis pra vocês dois. Eu vejo que vocês dois estão bem um com o outro, tá? Eu vejo que vocês estão no caminho certo. Eu vejo total possibilidade de vocês terem um relacionamento muito forte. Por quê? Essa pessoa acredita nos seus sentimentos, essa pessoa te dá valor, e essa pessoa vai se movimentar e vai te falar que está apaixonada por você. Essa pessoa tem sentimento por você. Essa pessoa, no momento, ela quer uma estabilidade, ela vem fazendo planos pra vivenciar momentos felizes com você, tá bom, gente? Essa pessoa é uma pessoa que ela sofreu muito na vida dela, só que nesse momento ela necessita parar pra refletir, pra ver se você realmente está no caminho dela, pra ela te ofertar esse amor. Porque na linha de pensamento, ela tem amor por você, mas ela está parando, tá refletindo, tá botando na balança. Depois que ela botar na balança, ela vai até você, ofertando o amor dela, se comunicando e falando pra você tudo que ela acha importante. Ela vai te dar uma notícia importante que vai revelar pra você os sentimentos dela. E essa notícia vai fazer vocês vivenciarem momentos muito apaixonados, momentos muito fortes. Provavelmente essa pessoa, na linha de sentimento, ela está finalizando o bloqueio que ela tinha em relação a você, ou em relação à vida amorosa dela. E ela entende que você é uma pessoa poderosa, você é uma pessoa que tem amor, você é uma pessoa sincera, verdadeira, você tem as qualidades que ela gosta e é uma pessoa. E ela vai agir com certa imaturidade na linha de sentimento, ela vai se jogar na sua vida, porque tem muito sentimento, tem amor, tem paixão, tem desejo sexual muito forte aqui, tá? Essa pessoa é atenciosa, dedicada, e ela vai sim chegar até você e vai abrir o coraçãozinho dela. O que ela vai fazer? Ela vai disputar você, seja com quem for. Seja com quem for, porque essa pessoa já tem sentimentos por você e são sentimentos verdadeiros. Esse é o canal Enigma do Oriente. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos ou desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho. Pessoal, coloca no comentário a cidade, o país e o estado que você está falando, o seu nome, participa do nosso conteúdo e indica o nosso canal. Um beijo!